A CIDADE NO BRASIL Tudo ótimo! Estava vendo o tornado dentro de charge de golpe A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Deixe! Eu tenho que sair, senão o meu chefe me demite. É outra história, mas se você... Tchau É se isso acontecesse, eu tô Dando risada de nervoso Enfim, acho que dá pra vocês terem uma noção de por que eu não fiz live quarta-feira. Eu tava pior na quarta-feira, hoje eu tô melhor na medida do possível. Mas é isso. Enfim, deixa eu ver o que vocês estão falando aí. Jack House falando que tá dando burnout em todo mundo já faz tempo e chega e enjoa, é difícil. E o Ezra falando que também ficou bem desanimado depois do Enem de Janeiro. Então, não é nem de ficar em casa nem nada assim que eu tô cansado, eu tô mesmo cansado de ver as pessoas morrendo, são quase 3 mil brasileiros morrendo todo dia. É isso que me cansa, na verdade, porque ficar em casa, na verdade, eu podia ficar em casa pra sempre. Eu vejo muita gente com essa de que não aguento ficar em casa e tal, tudo que eu mais gosto é ficar em casa. Então se eu tivesse que viver o resto da minha vida inteiro de casa aqui, eu conseguia na boa. Mas o que realmente desanime e cansa é ver as pessoas morrendo, sabe? Que nem moscas, sabe? Um atrás do outro, assim. Isso tá me afetando bastante. Não que já não tivesse no ano passado, em todos esses meses, mas... A situação só piora, sabe? É bem triste. Sherlock falando aí que o tio dele tá internado com corona faz 7 dias, mas já tá melhorando. Graças a Deus, Sherlock, que o seu tio se recupere e possa voltar pra casa logo, ficar bem. Porque eu tenho conhecidos de conhecidos que também estão nessa situação e ano passado teve até um apoiador nosso que teve suspeita. 3, 2, 1, é chato até, eu não queria ficar falando dessas coisas em live, mas eu acho que é um pouco difícil a gente tá vivendo no mundo que a gente tá vivendo e não falar das coisas que a gente tá vivendo. Então... E até pra vocês entenderem como é que tá a minha situação mental, pra vocês poderem também, né? Se você tá desanimado, chateado, preocupado, você também pensa, ah, eu não sou o único, então. O problema não é comigo, o problema é o mundo. Porque eu acho que considerando tudo que tá acontecendo, ficar triste e desanimado e deprimido é o normal, sabe? Eu acho que a normal seria alguém tá muito feliz com essa situação toda, eu não consigo nem entender isso. Eu não tô nem jogando, né? Só tô falando aqui, andando pelo mapa com o pessoal. E aí, o que acontece, né? E aí, o que acontece? O que acontece? Não, não. O que acontece? O que acontece? O que acontece tem a chance de ter algum erro nessa cópia e algum gene ser copiado diferente, sabe? Igual quando você está escrevendo, né, copiando o texto na mão, ao invés de você copiar, sei lá, a palavra igualzinho, você erra uma letra, sabe? Ou você troca uma palavra de novo, tem chance de isso acontecer também, se qualquer organismo que está publicando o jogo dele é esse que você faz. Então, ela puxa uma porta, tem que entrar em uma delas, que é a delas, mas eu acho que em uma delas, elas ficaram mais transmissíveis ou mais letais. Então, tem algumas que são mais letais, eu acho que está no mesmo, é mais letal, né? Eu acho que no Brasil, agora, a nova variante é mais transmissível e mais letal. Então, eu acho que esses tipos estão agindo no momento. A missão enda em 60 segundos. Nós temos capturado o ponto de controle. Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Sim! É por isso que aquela conversa do, ah, não, mas todo mundo fica doente logo, aí as pessoas ficam imunes quando acabou, não é uma... Não é uma... Nós temos alerta. O ponto de controle está sendo contestado. A LEM! A LEM! A LEM! A LEM! A LEM! A LEM! Isso acabou! A LEM! Eu tenho uma unidade de controle! A LEM! Que pressionamento em 60 segundos! A LEM! O que mais vocês estão falando? 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 O que vocês estão falando? O que mais 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 vocês estão falando? E aí O que mais vocês estão falando? o manco.trade, o manco.store, ou qualquer outro desses sites, você tem que logar pela inscrição, tá vendo? O primeiro site fica que você tá no endereço certo, tá? É manco.2n.store. O link, se você quiser ter um link, com certeza é o site certo, o site vai ser um link, mas vamos supor que você quer um site falso, e aí você tá vindo aqui logar e você tá na vida, você não vai usar o site falso, e aí você pode ir até esse tempo, quando você tá logar, você tá... Por que que isso acontece? Porque eu já tô logado na comunidade Steam. Eu tenho que ter um ponto de controle. Esse aqui, tá vendo? Você se loga mesmo. Porque aí em qualquer outro site que você quiser entrar com a sua página Steam, você não vai ter que dar a sua senha pro site nem nada assim, é só você clicar nesse botão aqui e ele vai iniciar a sessão pra você. E, inclusive, isso é bacana porque se você for pra aquela tela de login e aparecer que você tem que digitar a sua senha, mas você tiver logado no site oficial da Steam, você já sabe que você tá num site falso, tá? Então é uma maneira de você ter certeza que você não tá sendo enganado por nenhum site, por nada desse tipo, tá bom? Mas é seguro sim, tá? Eu já fiz algumas trocas no Brincon.store, pelo menos a minha experiência com o serviço foi muito boa. E eu lembro que eu já usei ele antes de ser patrocinado, tá? Então é por isso que eu posso falar isso. Sem falar que eles têm uma equipe de suporte. Qualquer problema você tiver, você pode entrar em contato com a equipe deles. Então é essa dica aí que eu daria, né? Gabriel Lobo falando salve professor Otaku. Ó, tô quase terminando de ver Naruto tipo Day, hein? Tô quase acabando, eu posso começar o Boruto logo. Topzera, viu? O Husky Herper, qual que é a minha cabeça de pássaro favorita das cabeças de pássaro do Team Fortress 2? Eu acho que é a do Magic, ele é engraçado, sabe? Foi o maior tortão, eu curto a cabeça de pássaro do Magic. Ó, o Lucas tinha comentado aí que a tia dele faleceu com Covid. Meus pésames, viu, Lucas? Deus console e abençoe vocês porque não deve ser fácil não, viu? Meus pésames, Lucas, Deus te abençoe. É, dureza é isso. Dark Knight aí tá bem também, tá... Tá bem não, tá mal, né? Falando aí que tá sendo terrível na casa dele aí. Melhoras, viu, Dark? Saúde pra você se cuidar e não demora pra procurar auxílio ou Dark se você precisar, tá? Uma das coisas que eu vi no jornal, um médico falando desses médicos socorristas, é que o que acontece com o paciente jovem muitas vezes é que ele demora mais pra buscar ajuda, sabe? Então ele chega no hospital com uma situação pior. Então se você estiver aí passando mal, tendo dificuldade pra respirar e tal, não demore pra ir no hospital, viu? Às vezes a gente fica com medo, ah, eu não sei se eu tô com Covid ou se eu não tô, se eu for pro hospital é certeza que eu vou pegar, sabe? Eu não sei se você tá com suspeita, vai no médico que ele vai poder te orientar, acho que é melhor. Mas melhoras aí pra você também, viu, Dark? Deus proteja a sua família aí. É difícil, viu, gente? É difícil, muito difícil. Darkseid pergunta se eu tenho saudades do G-Spot. Tenho sim, o Darkseid. Ele meio que sumiu. A última vez que eu falei com ele no Facebook foi ano passado, e ele tava bem. Agora eu não sei como é que ele tá, mas pelo menos ano passado foi um certo com ele. E eu tenho saudades, sim, porque ele é bem no salto, sabe? Quando eu comecei a jogar, ele era acho que um dos maiores canais que fazia G-Spot da vez. Certo, não lembra dos meus tempos de novo, ele não era o cara, não era o cara. Cara, era a parte da minha criatura de boizinho só que a gente tava ainda jogada assim. Tô saudade. Mas sempre um golpe que a minha renda favorita é um dos cartelas instigados. PUCTRUITOR VINDE! Eu queria continuar usando anijão de pato, mas eu acho que esse tem um efeito mais bacana, sabe? O chapéuzinho de pato meio que te evita muito nos efeitos que se pode usar. Porque ele dropou só na época do... A CIDADE de uma cinta de cerca de 4,5 e o chão de retorno é um dos efeitos que ele deram. XQ2100, XQ2100! Vá, vá, meninos da Vaga! É muito bom, mas eu não se que gosto de machista! Vá! Vá! Vai, vai! O inimigo, 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 inimigo recebeu o tempo adicionado. O inimigo, 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 Esse cara falou que já está me luta, né? Sim, esse cara está me luta. Sim, esse cara está me luta. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá! Estou orando por vocês, pode ter certeza. Vai, você que vai estar aqui. O que é o meu objetivo pra esse ano, né? O que é o meu objetivo? 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 Vitor perguntando se eu jogo um MOBA. Não. Vitor perguntando se eu jogo um MOBA. Vitor perguntando se eu jogo um MOBA. Vitor perguntando se eu jogo um MOBA. Vitor comentando se eu jogo um MOBA. No meio do canal, vitor perguntando se eu jogo um MOBA. Você vai jogar esse MOBA! A última vez que eu vi as estatísticas do jogo, eu não me lembro disso. A última vez que eu vi as estatísticas do jogo, eu não me lembro disso. A última vez que eu vi as estatísticas do jogo, eu não me lembro disso. A última vez que eu vi as estatísticas do jogo, eu não me lembro disso. A última vez que eu vi as estatísticas do jogo, eu não me lembro disso. A última vez que eu vi as estatísticas do jogo, eu vi as estatísticas do jogo, eu vi as estatísticas do jogo. Eu vi as estatísticas do jogo, eu vi as estatísticas do jogo, eu vi as estatísticas do jogo. Eu vi as estatísticas do jogo, eu vi as estatísticas do jogo, eu vi as estatísticas do jogo. Eu vi as estatísticas do jogo, eu vi as estatísticas do jogo, eu vi as estatísticas do jogo. o fato de que você não pode sair da partida se não você é penalizado. Tanto você não ganha os pontinhos deles do Faceit, quanto você toma uma espécie de cooldown da fila. Então a próxima vez que você for procurar um jogo vai demorar mais pra achar porque você vai ser colocado numa fila com menos prioridade. Isso eu não achei muito legal porque, sei lá, tem que forçar as pessoas a ficarem até o fim da partida. Eu acho que isso funciona também pra modos competitivos, mas pra quem só quer jogar à toa, brincar um pouquinho, eu acho que é meio sem motivo. Eu sei lá, me parece que eles estão tentando fazer uma coisa entre competitivo e casual, mas está acabando que no final das contas o que eles estão fazendo não é nem competitivo nem casual. Então, pra quem que é? Eu sei lá, eu estou um pouco confuso com isso. Mas eu vou experimentar pra ver o que eu acho, porque eu ainda não joguei nas partidas deles. Eu estou falando isso só com base no que eu vi outros youtubers mostrando e no que eu li de outros relatos de pessoas. Então é isso aí. Jack House falando que isso é pra familiarizar o pessoal mais casual com as mecânicas do competitivo. Então, mas é essa a proposta? É isso que eles querem? Então ensinar competitivo pro pessoal do casual? coloque! Eu sei lá, eu acho que tá meio mal de sentido O DocDoc falando que o BigJoey fez um vídeo criticando o Face, acho que não foi o BigJoey ou o DocBots, acho que você tá falando dos STDs, que é um cara parecido com o BigJoey, mas não é o BigJoey não. Não, não é o BigJoey do DocDoc, acho que é um cara parecido com o BigJoey, mas enfim, acho que tem um cara parecido com o BigJoey, mas não é autoridade, não é autoridade. Está em um cara parecido com o BigJoey, mas é um cara parecido com o BigJoey. Minutans! Muito obrigado, DocDoc! Io não tenho ordem, coi! O que é isso? O que é isso? Eles estão indo, eles estão indo, eles estão indo, eles estão indo.. Eu espero que eles consigam fazer uma moderação Por isso que tantamente tá indo, há muitos jogatinhos fortes com poucos cheaters e bots é coisa de milhares de horas eu não ficaria muito animado com isso já não ficaria muito animado com isso mas e é um fiuse também aaaah vamo, vamo, vamo Eu tenho condições de comprar ovo de Páscoa, mas eu realmente tenho uma ilustração. Foi bonito o seu jogado, hein? Fiquei até orgulhoso para mim. Vocês viram, vocês viram? Eu tenho um pouquinho de dano, mas tem um pouco de dano. Fica! 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 Confira-se de um páscoo! Fica por um minuto! Fica! Venha! Ah, meu poder. Perde White! Nós não temos o ponto de controle! A-Sentra de Longe! Fica! Não, 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 não... O que aconteceu? Mas eu vim para o quarto dele. Então tudo bem, cara. Mas, como a banda, eu acho que vim para a porta da geração e essa coisa de um papo, provavelmente vai... vai sumir, né? Ou vai virar uma coisa ruim mesmo, tá? Que só... Incoming! Soldade de quando... O que aconteceu? O que aconteceu? O controle do ponto tem sido testado. O que aconteceu? O que aconteceu? Fio, o que aconteceu? Fio, o que aconteceu? Fio, o que aconteceu? É, o capitão falando de um barco, mas não me enganou o carro. Ah, o capitão. Não, acho que o carro deu muito errado. Obrigado! Isso não é como eu fui destruído! Eu fui destruído! Obrigado, obrigado! O Joker falando se é o capitalismo dos coelhos. É boa, né? O coelhinho da Páscoa aí tá muito garancioso com essa vontade do grupo dele, né? Ó, matei dois com o granato. Ó, matei três com o granato. Ó, matei três com o granato. Vai. Obrigado. Ó, vou morrer. Vamos, vamos, vamos! Sim! Jogar de novo bem é legal, não vou jogar de novo. We have captured the control point. Third, our control points are being captured. We have secured the control point. Oof! 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 Ahhhhh F-F-F-F-F-F-F-F-F... Idiot! That's on the boi- Ahhh!!! Hahahahahahahahahahahaha Ahhh! Ahhh!!! Ahhh!!! Ahhh! É outra coisa, sabe... Que eu acho que... Se p... É os... Eu acho que você também se perde, esse sentimento que você tá jogando é importante, mas se você tá jogando com seus amigos, eu acho que o servidor da comunidade consegue criar muito mais esse tipo de espaço do que qualquer sistema de matchmaking mesmo. Esse é um dos motivos pelos quais eu meio que desanimo de jogar no matchmaking casual. Tem o fato de ter muito cheater lá e tal, mas é porque os meus amigos tão aqui, sabe? A galera que sempre joga comigo tá aqui, não tem muito tempo pra ir em algum lugar. Mas de bom, eu vou estar aqui, eu prometo, eu vou lá testar pra ver o que é isso aí. Pelo Dark Dog, eu só vou comprar uma barra de cinto aqui, gente. Tem duas tentativas, uma em cima na esquerda e uma na direita na porta da base, nível 2. No último ponto? É. Beleza. Beleza. Eu vou tentar dar uber em alguém. Eu acho que talvez seja um jeito mais econômico. A gente vai ter que dar um jeito nele antes de eu sair aqui. Me vou passar por aí. Você vai deixar o inglês pra lá. Ou tá ligado? Dá. Dá nisso. Enfim, o que mais vocês estão falando aí? Goti Goti falando. Quando eu falo inglês eu tento cortar os T's no meio das palavras mágicas porque eu não consigo falar T sem soar pouco. Como assim o Goti Goti? Não entendi. Por que que eu sei que o T no inglês é o Lácteo. O que é que é que é que é o Lácteo. O que é que é que é o Lácteo. É um inglês forte mesmo. Heavy. Só vai Heavy. Eu to com o Bercard. Eu to com o Burn no caso. Merda. Um dos né. Porque eu estou lá no meio do Lácteo. Temos vários ataques. E um do Lácteo. Eu tenho um T no meio do Lácteo. Eu tenho um T no meio do Lácteo. Eu tenho um T no meio do Lácteo. Ah! Isso vai ser um T no meio do Lácteo. Eu não sei, mano, não sei o que é inglês. Vou. Alerta. O ponto de controle está sendo capturado. Umante que não ec%, Não sei o que ele tá fora do Lácteo. Luas. Não sei se ele cliniqueNa clarovo. O sotaque brasileiro naura de falar inglês é feio, alguma coisa em um sangue é esse tipo. Ah, não... não liga. Até porque vem os americanos e britânicos aqui do Brasil falar português, Por que aquele filho falou que os tachos é muito bom O importante é isso É isso Ah, tá falando, eu tô aqui Eu tô entendendo pra mim MADER! Entendendo aí, aí tem que completar Tá entendendo? Tem um Pyro com o Flogmin aí, hein? Pra preparar Aperto! O nosso ponto de controle está sendo capturado Aperto! O ponto de controle está sendo contestado Mas eu não vou entrar por ali porque o Pyro já tá de olho Aperto! Eu acho que ele é o Pyro O Pyro, o Pyro, o Pyro, o Pyro Mano, liga um apoiador no meu canal Eu acho que aquele Pyro lá é o... Eu acho que ele é o Pyro lá Há isso Acho que ele é um pouco mais rápido Eu acho que ele é um pouco mais rápido Eu acho que ele é um pouco mais rápido É um pouco mais rápido É, a galera fica muito assim. Oh, paro, vai correr mais. Morreu. Mas eu acho que é uma das coisas que mais... Tô heavy. Só vai heavy. Tô te curando. Merda. Não! 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 Eu consigo fazer download do vídeo se eu quiser, qualquer vídeo que eu quiser, isso é bem prático. Muito! E o melhor de tudo, é que eu ajudo todos os caracteres. Como se... Eu suponho que a... A turma de noção dos inimigos... Ela vale umas 3, 4 vezes mais do que a turma de noção comum. De vídeo normal, 4 de alto. Mesmo com propagandismo. Então acaba... Não só... Eu me beneficio que eu não vejo propaganda. Como também... Criador de conteúdo que eu não vejo propaganda. Como também... Não, não, não. Não, não. Não, não. É um tipo potente. Mas... Então você tá incomodado de ver anúncio aí. Sei lá. Sim, tem que ver. Pode ser precisar um anúncio. Sim, sim, obrigado. Mas o problema do AdBot... É um tipo de bot... É um tipo de bot... Doc, come on, mano! É um tipo de bot! Fica sem apagação! Fica sem apagação! A sobre 참... E eu falo de netflix que eu também assisti muito pouco. É outra coisa que eu pergunto. E aí já faz uns meses aí que eu não assisto nada, eu tô fazendo a minha capacidade. Você é um grande doctor! Eu concordo com ele. Heavy, só vai heavy quando você entrar o sotuber. Dureza, esse mundo capitalista tem que nós vivermos. E aí, o pessoal é bem babaca contigo online, vocês tem uns fracos, tem um pouco de medo disso acontecer quando eu começar a fazer isso. O médico, por aqui rapidão. A maioria das pessoas que aparecem reclamou que ninguém vai deixar... AAAAAAAH! A missão termina em 30 segundos. 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 É tudo este, Conda! A missão termina em 30 segundos, CTV! A missão termina em 30 segundos! Own,李 procura! Vamos lá, vamos lá. Vai, vai, vai... Vai, vai, vai... Vai, vai, vai... Vai, vai, vai... Uma das coisas que eu gosto de fazer com o Demon Man é pular na cara dos outros, assim. Eles não esperam... É um meu... É um movimento... Segue assim, sabe, que é tipo o meu acidente, a gente fez um braço na partida lá com o cara do competitivo, que a gente fez há dois anos. Fiquei conhecido por esse movimento, os azes que vão pra pular na cara dos outros. Nem sempre tá certo, mas é sempre engraçado de se fazer. Não sei se eu consigo acertar a senta, não, tá muito bom. Mas aqui eu consigo, que ela tá em cima, tá vendo? Ela tá fazendo desplanagem de granada, agora caiu. Uai, é, essa é a bala, beleza. Valeu, sangue. É, eu tô por fora, sabe, eu nem sei mais como é assistir o propaganda. Não sei se eu tenho trancor. Eu adoro, o ponto de controle está sendo testado. A gente não põe o que ele 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 não põe Às vezes é só aquele Bumper e sobe Eu não esqueci o que ele não põe I'm luchando A mesma coisa que pode me aguardar... Pelo menos eu tenho a consciência legal Eu tô ajudando os canais que eles estão no computador Tá aí Ativeמ Ad description orda Power control point. Captured. Está bem, né? Muito bem! Vamos lá! Eu acho que eu acionar o que eu vou. A minha fraca de uma bola. Que lixo! Mozart perguntando que outro jogo eu tenho jogado aí nesse vídeo. Nossa! Eu tenho jogado muito severamente. Alerta! O ponto de controle está sendo capturado! Fio! 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 Eu acho que é uma coisa que não se importou. Nós estamos em ruínas no mundo real. Mas eu não vou jogar essa vez. Eu acho que é melhor para uma maneira de... Gabriel Kane aí também, topzera, nosso apoiador. É uma maneira de eu conseguir lidar com isso. Recomendo, você vai vender esse cara e muito bom. Taia, taia, taia! Que kawaii! Tem um baita capital essa empresa. Às vezes não, viu, Eduardo? Às vezes o que essas empresas fazem é usar dinheiro que elas não têm ainda. Então, tipo, a maioria das startups, quando elas se aumentam, elas buscam um investimento difícil para fazer isso. Então, o que o cara faz é que ele vem de uma ideia, e ele chega com uma coisa. Olha, a minha ideia é essa. E aí, se os investidores acham que é uma ideia que pode ter sucesso, eles meio que pressam, e a gente vai estar rápido lá para ela tentar fazer isso. Não é que esses caras não pediam para dar partida no negócio. e por muitos anos, o negócio não é muito bom. Se eu não me engano, por exemplo, o Uber, ou ainda é, ou foi assim. Os caras operavam no vermelho, sabe? Só para fazer a ideia de que as pessoas perceberem que é que dá uma boa ideia. Então, eu consigo imaginar esse kawaii aí sendo isso também. Sim, os caras estão, na verdade, tão muito bom. Sim, é uma grande empresa, ou seja lá, vai ter uma multinacional, que mesmo, ou algo assim, igual é o caso do T-Z. O plano de muitas dessas startups não é nem fazer o negócio ser ultrativo. Os caras que começam, na verdade, muitos vezes, tem a esperança, a gente tem uma ideia para ir a alguma empresa maior para entrar o serviço dentro. E é aí que eles se encontram aqui. Porque aí eles conseguem milhões de bolas, e aí, 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 Então é meio assim que funciona esse negócio de Startup. É até quase que uma aposta. Aplausos! Não! Você não pode atacar! Qual é o problema do que eu tenha! Levo! Acontece o ponto de controle. As pessoas estão derrotando! Quero saber o que eu estou em frente, a arma eles? O que é isso? O que é isso? O que é isso? VECTOR! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não dá pra você, você idiot! Não dá pra você, você idiot! Vamos lá!